Foi na binária que ele me arrastou pra treta Porque eu fui sentar gostoso na onda do Taja Preta Sacana, tchaca, fode, fode, sem parar Inconsequentemente eu falei, sou raciocinado Foi na binária que ele me arrastou pra treta Porque eu fui sentar gostoso na onda do Taja Preta Sacana, tchaca, fode, fode, sem parar Inconsequentemente eu falei, sou raciocinado Tomara que isso nunca mais aconteça Porque eu fui sentar gostoso, não há do Itaja Preta Tomara que isso nunca mais aconteça Porque eu fui sentar gostoso, não há do Itaja Preta Foi na binária que ele me arrastou pra treta Porque eu fui sentar gostoso na onda do Itaja Preta Só que a noite é café de fad sem parar Inconsequentemente eu falei sem raciocinar Foi na binária que ele me arrastou pra treta Porque eu fui sentar gostoso na onda do Itaja Preta Só que a noite é café de fad sem parar Inconsequentemente eu falei sem raciocinar Tomara que isso nunca mais aconteça Porque eu fui sentar gostoso na onda do Itaja Preta Tomara que isso nunca mais aconteça Porque eu fui sentar gostoso na onda do Itaja Preta E me utilizando sal da regaço Eu tenho a você que está onde eu estava com a cabeça E foi toda uma noite inteira Só que a noite inteira E me utilizando sal da regaço Eu tenho a você que está onde eu estava com a cabeça E foi toda uma noite inteira Sim. A CIDADE NO BRASIL